Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Roda do Dharma, Roberto falando. E no encontro de hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da meditação. Então a gente vai começar sobre o que é meditação, vai conversar sobre alguns tipos de meditação, de forma que a gente possa esclarecer esse tema, já que todo mundo está falando sobre o tema da meditação, todo mundo fala o tempo todo sobre a meditação, mas da mesma forma que a gente diz assim, bom, será que você já comeu açúcar? Aí a pessoa diz sim. E a gente deveria se perguntar, qual açúcar? Tem açúcar denerara, açúcar cristal e assim por diante. Da mesma forma, quando a gente fala de meditação, a gente deveria se perguntar o que a gente está fazendo ali dentro. Então, eu trouxe aqui algumas questões que a gente poderia abordar e uma delas é justamente que, em primeiro lugar, a gente está sempre bombardeado e bombardeada de interrupções. Então a gente está sempre sendo interrompido no momento presente. Então a gente está sempre com e-mails, o feed, as redes sociais, tem o WhatsApp que nos demanda o tempo todo, tem os diversos ruídos externos e também o nosso ruído interno. Então a gente tem essa questão que é justamente o seguinte, parece que a gente só consegue se sentir vivo se a gente estiver ou muito agitado ou estiver entediado, né? Então tem uma nuance nisso. Aí quando eu estou entediado, eu tento me manter ocupado. E agora que eu estou ocupado, eu não sei muito bem como agir sem estar no meio dessa gangorra emocional, né? Então, é como se, não é o tema de hoje, né? Essa questão da busca da felicidade, mas é como se a gente está buscando o tempo todo essa questão da felicidade, mas a gente ignora as consequências dessa busca, né? Então, nesse sentido, a gente está tentando impor um certo processo, uma certa, a gente está tentando impor realidade às nossas demandas de desejos e apegos e isso acaba se tornando um processo neurótico, né? Porque a realidade inteira está se construindo o tempo todo e é como se a gente estivesse congelado no tempo, né? Congelado dentro da nossa bolha. Então, o que acontece? Antes de iniciar a prática de meditação em si, é natural que a gente tente entender qual é o contexto que ela vai se dar, né? Então, o próprio Buda Shakyamuni, né? Dentro da tradição, ele ensinou em volta de 40 tipos de meditação, né? E daí, o que acontece? Por que esse número grande de meditações? Porque as pessoas, elas têm capacidades e disposições mentais diferentes, né? Então, ele tentava atender a essas pessoas a partir dos lugares onde elas podiam acessar aquela prática, né? Então, em geral, em grande geral, a gente vai associar a prática de meditação a prestar atenção, a estar focado, né? Também, em grande parte das meditações que a gente começa fazendo, elas estão voltadas ao aspecto de prestar atenção à respiração, né? Inspira, expira, né? Inspira, expira. E a consciência do que acontece agora dentro, né? Essa consciência envolve as sensações do corpo, as percepções que a gente vai tendo, né? As ideias que vão surgindo, as crenças e assim por diante, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda que a meditação, ela abre nossos olhos para essa questão da vida interior. Ou no nosso caso, como eu gosto de falar, que é o mundo interno. Então, a gente tem o mundo externo, tem o mundo interno, né? O mundo interno é tudo aquilo que passa atrás dos nossos olhos, né? Todas as percepções que a gente tem a partir das nossas experiências, tá? Então, em geral, o que acontece? Existem infinitas maneiras de se abordar o tema da meditação, mas a forma como a gente vai abordar aqui é uma forma prática de meditação, de modo que a gente tente seguir de uma maneira simples, eficaz e que possa ser colocada em prática no cotidiano, tá? Então, no meio disso, existem duas qualidades que vão aflorar a partir da prática de meditação, tá? Que é a qualidade da compaixão, a qualidade da sabedoria. E ambas funcionam como as asas de um pássaro, tá? Uma sem a outra não tem como o pássaro levantar voo, tá? Então, o que acontece? Devido à nossa confusão mental, parece que existe um mundo quando eu estou sentando em meditação e um mundo lá fora quando eu levanto para encontrar com as pessoas. E, na verdade, não é, tá? Então, o que acontece? Quando a gente começa a praticar, uma coisa que acontece com muita gente, mas muita gente mesmo, é que a gente senta para meditar e quando a gente senta para meditar, as práticas, né? O que, em geral, é... Deixe que as coisas aconteçam, né? Apenas acompanhe o movimento. Deixe ir, né? Inspire, inspire e apenas acompanhe, esteja ali. Mas o que acontece? Quando isso aparece, a gente acaba fazendo o seguinte, ó. A gente acaba trazendo os padrões habituais para dentro da prática sem se dar conta. Então, vamos recapitular. O que é que eu estou tentando mostrar? Que, por vezes, a prática da meditação, ela parece complicada, porque quando eu vou sentar para meditar, eu tenho... É como se eu tivesse muito medo de soltar esse processo neurótico de ou eu estou muito agitado ou eu estou entediado. Então, quando surgem os pensamentos, as emoções e a própria prática em si, tudo que a gente deveria fazer era seguir fazendo a prática. Mas aí surgem os pensamentos, as emoções invasivas e a gente quer o quê? Ou a gente quer reprimir o processo ou a gente quer extrapolar aquilo, né? Então, surge uma emoção, a gente reprime. Em geral, a gente reprime e fica tenso, né? Ombos tensos. Cara tensa também. Uma cara meio séria, assim, de ditador, né? Ou então a gente extrapola tudo, que é o famoso jogar merda no ventilador. Ah, foda-se, vamos jogar tudo, né? Só que a gente entende que as consequências disso, a curto, médio e longo prazo, não são legais. Não são legais. Então, o que acontece? Se a gente olhar com cuidado, pessoal, a gente está sempre meditando. Por quê? Porque a gente está sempre com foco em alguma coisa. A questão é que a nossa sensibilidade de estar consciente de que estamos com foco em algo, ela ficou curta. É como se fosse, assim, dois segundos, né? Por exemplo, eu vou beber um copo d'água agora. Eu só consigo fazer isso porque eu estou atento, pão. Senão, eu não consigo nem parar para olhar e pegar o copo d'água. Então, o que acontece? Quando a gente fica concentrado apenas com foco na autoimportância, no autoengano, nos nossos problemas, nos meus desejos, as minhas necessidades, o que acontece? Isso resulta em mais sofrimento e a gente fica saltitando de uma bolha para outra. Então, se a gente olhar com cuidado, o que a gente está olhando aqui? Qual é a questão? A questão é que a gente entenda que quando a gente senta para meditar, tem uma pergunta profunda que surge, quem sou eu? Ou seja, diante dessas emoções que flutuam, as emoções flutuam, tá? Algumas mais, outras menos, né? Quem sou eu diante disso? Então, é simples. Onde o foco da nossa atenção está, da nossa atenção, o CCD, tá? A gente vai se descrever a partir daquilo. Então, é como se a nossa realidade ao redor, ela não é moldada por coisas e por conclusões a respeito e pelas nossas crenças. Ela é moldada por aquilo que faz o nosso olho brilhar. Mas não é o olho físico, tá? Porque a luz física, ela para na retina. Esse brilho da luminosidade da mente, né? Então, o que acontece? Voltando para a prática de meditação, em tibetano, a meditação, ela tem um termozinho que é chamado gom, que é G-O-M, tá? Então, gom é uma palavra que ela está associada além da experiência de simplesmente fique atento e inspire e expire, tá? Gom, com G-O-M, significa habituar-se ou familiarizar-se com a mente. Então, a prática de meditação que a gente vai fazer, ela não é uma prática que a gente está aprendendo coisas novas. É uma prática de se reconectar com algo que a gente vai ver que a gente vai dizer uau, é isso mesmo, eu já tenho isso, né? Eu já tenho, mas algo acontece dentro e eu perco. Então, tu já tem uma maturidade, né? A pessoa já tem uma maturidade de, em vez de ela apontar dedos assim, ela aponta dedos assim. Ou seja, peraí, de onde é que eu estou olhando, né? O que é que eu estou fazendo com a minha mente, né? Então, segundo os ensinamentos, né? A mesma mente que experimenta cobiça, inveja, raiva, aversão e assim por diante, essa mente agitada e confusa, ela também pode ser usada de outra forma, tá? Então, o que acontece? A partir da prática de meditação, a gente começa a sentir calma, né? Começa a perceber que tem uma consciência que está consciente desses processos internos, tá? E também, essa consciência, ela nos ajuda a ver com profundidade a forma como a gente lida ou lidava com as situações, tá? Então, isso vai vai fazer com que a gente agora aumente o nosso leque de possibilidade. Então, antes a gente lidava com orgulho, soberba, né? Inveja, apego, assim por diante. E agora a gente pode adicionar compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, tá? Ou seja, uma mente atenta é uma mente feliz. Uma mente desatenta ela é uma mente infeliz, porque não é possível obter a harmonia entre os nossos desejos e apegos e a realidade, né? A gente fica o tempo todo tentando harmonizar isso, mas não consegue, tá? Então, desse modo, o que que significa praticar a meditação? Significa treinar a mente de modo contínuo para que ela seja, então, desperta, para que ela desperte para essa clareza sobre a realidade, Para que a gente comece a se dar conta, para que caia a ficha de como que a gente constrói a realidade ao redor e naturalmente mostrar quem de fato somos, né? Então, desse modo, tudo que surgir tanto na meditação sentada quanto na meditação em pé vai poder ser transformado em caminho, tá? Então, dessa forma, o que que a gente vai começando a ver? Que se a gente ainda duvida de que é possível praticar compaixão, amor, alegria, economidade, bondade, por aí vai, generosidade, né? As qualidades do coração, isso significa que a gente ainda está precisando se familiarizar mais e mais e mais e mais vezes com o silêncio, É isso que acontece, ou seja, se a dúvida de que isso é possível ainda persiste, significa que a gente precisa praticar mais, tá? Então, por que praticar meditação? A gente pratica meditação, tá? A meditação que a gente vai praticar, ela tem origem com os contemplativos que vieram desde Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, até os dias atuais, ou seja, elas têm simplesmente dois mil e seiscentos anos, Ou seja, muita gente já experimentou essa prática e trouxe pra gente, tá? E essas práticas de meditação, elas estão embasadas em três fundamentos, três fundamentos pra isso aqui funcionar. Primeiro, a atenção, a atenção lúcida, segundo, ética, ou moralidade, né? Ou seja, o efeito das ações e a sabedoria e compaixão em relação a isso, tá? Isso vai ficar claro. Sem esses, sem esses três fatores balanceados, o que que acontece? O alcance da meditação, ou seja, o alcance da nossa prática, ele fica incompleto, porque a gente senta pra meditar, acha que resolveu tudo, mas na verdade é como se a gente tivesse anestesiado, né? Confortável nub, como diz o Pink Floyd, tá? A gente ficou um pouco anestesiado ali, pá, como se fosse um barato da meditação, pá. E, na verdade, o que a gente quer fazer é o seguinte, a gente vai começar a ver que tem alguns meninos mentais que são mais fáceis de ver e outros não. Então, sem esse princípio de, na verdade, aliados ao princípio de dar atenção, né? Ao que tá acontecendo, a sabedoria, a compaixão, a gente começa a ter um pouco mais de precisão a respeito do, de quem nós somos, né? E a respeito dessa ambiguidade profunda que é a gente se descrever a partir desse eu, que a gente não sabe exatamente o que que é, né? Desse suposto eu sólido, tá? Então, em geral, a maioria das pessoas, elas procuram a meditação pra lidar com ansiedade, com tédio, né? Problemas de relacionamento, né? E, de fato, se elas fizerem o dever de casa delas, elas conseguem melhorar a vida delas e a qualidade também, a qualidade das ações, isso precisa ser uma coisa que precisa ser filtrada e precisa ser ressaltada sempre. A qualidade das nossas ações, como que anda a qualidade das nossas ações, a qualidade da experiência das nossas ações, né? Então, nesse tempo também você começa a praticar a meditação com regularidade e você começa a se tornar mais resiliente em relação aos perrengues emocionais e os perrengues físicos, né? Por exemplo, o exemplo clássico é você meditar, né? Você tá parado e aí aparece um mosquito e ele, pá, te pica. Em geral, a gente vai ter uma responsividade, né? A gente simplesmente tá distraído com outra coisa e faz... Então, se a gente não consegue nem lidar com um mosquito que tá picando na gente, imagina as outras coisas, né? Aí o que acontece? Quando o mosquito tá picando, agora tu tem um espaço que te permite olhar pra como tu tá reagindo naquele momento ou como tu sempre reagiu. Então, como tu tem espaço, tu tem abertura pra poder fazer diferente dessa forma, diante do que tá acontecendo, né? Então, essa forma de andar ela vai nos levar pra o seguinte ponto que é o que os mestres, os grandes mestres eles vão dizer assim, o modo de quem encara a vida, de quem faz prática de meditação e quem não faz, tá? Então, por exemplo, eles vão dizer quem faz prática de meditação olha pro mundo como se, perdão, quem não faz prática de meditação olha pro mundo como se estivesse olhando a partir de janelas. Então, eu tô aqui, o mundo tá lá fora. Então, tudo aparece como se fosse externo, né? E quem tá experimentando aquilo parece que o culpado veio de fora. as situações, as pessoas, os lugares, tudo é separado de quem tá experimentando aquilo, tá? Então, eu olho pras coisas como se fossem janelas, né? Tudo quadrado, né? Tudo dentro da caixa, digamos assim, tá? Então, ou seja, tudo aquilo que eu vou experimentar diz respeito a tudo aquilo que eu posso ver, ouvir, cheirar, tocar e experimentar com o paladar, né? Só que o que acontece? Quem tá praticando a meditação olha agora pras coisas que tão acontecendo como se estivesse olhando pra um espelho, pô. Então, o que que o espelho tem de mais profundo? O espelho tem de mais profundo a capacidade de refletir as diversas imagens, mas o espelho mesmo, ele não ele não fica fixado às imagens, né? Ele não fica. Então, o que acontece? A partir daí, como o que tá surgindo eu consigo olhar com mais profundidade sem me perturbar com a imagem, né? A gente, por exemplo, a gente acha que perturbador é, por exemplo, só alguém que tá gritando com raiva. Mas não é, pô. Alguém também que tá tentando me seduzir ou nos manipular é perturbador também. Porque, em geral, o sofrimento não aparece com cara de sofrimento. O sofrimento aparece com cara assim, de felicidade. Estou aqui. E a pessoa aparece assim, né, meio... Então, não tem isso assim. O que acontece? A partir do momento que eu olho pro mundo como se eu estivesse olhando a partir de um espelho, através do espelho, né, eu consigo olhar com mais detalhe o modo como eu tenho me posicionado dentro. Porque as coisas não acontecem fora, as coisas acontecem dentro o tempo todo. então, o que acontece? Se a gente tentar mudar a nós mesmos... A mudança acontece conosco, claro. Então, se a gente tentar mudar a nós mesmos apenas com ideias e com conclusões a respeito, isso não produz uma mudança efetiva, pô. Porque a gente tá tentando mudar um padrão, né, a partir de, simplesmente, pensamentos a respeito daquilo. Só que os pensamentos, eles têm a natureza da impermanência, eles não se sustentam por um tempo. Aliás, também tem um aspecto da energia que a gente não vai, não vai poder aprofundar hoje, mas, por exemplo, a gente tem a sensação de que tá andando na contramão. Ou seja, eu entendo com um raciocínio lógico, mas a minha energia não acompanha. Então, é como se eu estivesse sentindo que eu tô traindo algo dentro de mim, né? Isso a gente pode aprofundar depois em outro encontro, tá? Então, outra consequência disso é que a pessoa começa a se sentir exausta. Porque em algum momento ela, ela pode até ter consciência do que é que tá acontecendo e ela resolve, por exemplo, ter um, ela vai ter um ataque de raiva e ela controla aquilo. Só que ela controla aquilo por um tempo, porque o corpo começa a represar, 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 daqui a pouco o corpo não aguenta aquilo, porque é muito simples, pô. O corpo humano, ele foi feito pra dentro, dentro de várias coisas, exercer a compaixão, né? E não ter raiva o tempo todo, né? Esse é que é o ponto. Então, ou seja, a busca da meditação, ela vai nos ajudar a gente parar com essa sensação de que a gente precisa lutar conosco o tempo todo. Ou seja, se a gente tem uma clareza sobre o processo de como a mente opera, esse mecanismo de como a mente opera, é natural que a mente agora passe a se tornar a nossa aliada e não a nossa inimiga, tá? Então, o ponto principal é que é assim, a gente, pra integrar a prática da meditação com o cotidiano, ou seja, com as nossas ações, nossas relações, situações, lugares, assim por diante, a gente então introduz o aspecto de lucidez. Além do aspecto da meditação sentada, do relaxamento, da estabilidade, da vivacidade, que é o brilho no olho, a gente introduz a lucidez, ou seja, qual é a clareza que eu tô tendo em relação àquilo que brilha e que se movimenta atrás dos olhos? Isso é uma boa coisa que a gente poderia se perguntar. Então, isso pode parecer poesia, né? Falando aqui, tá lá, que coisa bonita, tal, brilho nos olhos, pá, mas nesse momento, segundo os ensinamentos, né? Vocês lembram, né? Meditação, gom, ou seja, se familiarizar com algo que a gente já tem. Não é uma nova habilidade, não é assim, sei lá, curso de edição de vídeo. Isso é uma habilidade que eu vou ganhar, tá? Uma habilidade depende sempre das causas e condições para aquilo funcionar. Aqui não, aqui é o quê? Aqui tu tá parado, em silêncio e tu reconhece que a mente é capaz de olhar para a mente e a partir daí essa mente que olha para a mente ela tem qualidade de sabedoria que começa a desatar o processo de aprisionamento, né? Esses impulsos que surgem e a gente diz eu isso, eu aquilo. Aí daqui a pouco a pessoa diz, bom, mas eu não queria ter feito isso, né? Eu gosto de explicar para os meus alunos como exemplo do cartão de crédito, a pessoa comprar algo no cartão de crédito e daqui a dois meses ela diz, porra, quem foi que comprou isso mesmo, ela não lembra mais daquilo, ou seja, como é que se deu aquele processo, né? Será que a vida é simplesmente eu seguir de forma aprisionada esses desejos e apegos e não ter um descanso diante disso, né? Então, isso é um bom processo, tá? Isso é uma boa pergunta, né? Quem sou eu diante dos desejos e apegos? Porque a gente começa a entender que na ausência de esforço no sentido de tentar lutar contra o que é que tá acontecendo a verdade da lucidez ela começa a emergir, ela surge, né? Então, pra gente encerrar por aqui, quais são os benefícios, né? Da meditação, os benefícios imediatos da meditação. Bom, primeiro lugar, acalmar a mente, né? Acalmar a mente, calma. Segundo lugar, desenvolver e refinar o processo de atenção ao que tá acontecendo, assim como o processo de discernimento sobre o mundo interno, tá? Então, o mundo interno, o mundo interno é o modo como a gente se relaciona com os pensamentos, emoções e padrões habituais, tá? Cultivar as qualidades do coração, seja, qualidades positivas nas relações, né? Seja conosco, com os outros, com os grupos, comunidades, família, sociedade, natureza e assim por diante, tá? Quais são as qualidades do coração, Roberto? Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, paciência e assim por diante, tá? Por exemplo, recentemente teve agora aqui a tragédia em Petrópolis, né? Pô, caramba, não é que no meio de uma tragédia as pessoas olham e dizem, pô, vou tentar ajudar, eu vou tentar ajudar. Aquilo não diz respeito a família de alguém, né? Simplesmente a gente olha e diz, como é que faz pra tentar ajudar? Então, de fato que a gente tem essa alegria em servir, em ajudar, em tá pronto pra perguntar, né? E aí, como é que faz pra ajudar? Como é que eu posso servir aqui? O que é que eu posso oferecer? Né? E, mas algo acontece dentro que a gente perde isso, perde parcialmente, né? Então, a gente quer, o que é que a gente quer? A gente quer diminuir ou eliminar essa dúvida cruel, Quem sou eu de fato, né? Quem sou eu diante desse silêncio na mente, né? Então, a partir daí, a gente começa a sentar em meditação pra quê? Pra que esse silêncio, que a gente seja preenchido por esse silêncio, silêncio vivo, e aí a gente volte pro cotidiano com a mente como uma aliada, ou seja, essa mente aliada é capaz de transformar o que surgiu em corpo e falo em mente como processo de transformação, tá? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.